Eu só tinha uma coisa pra comentar, eu sei que o assunto já passou, mas sobre a questão do questionamento, cara. Olha como que o questionamento é uma coisa poderosa, né? Se eu tô aqui falando com vocês hoje, né, com audiência e tal, numa condição de mentor, eu tenho que agradecer muito, cara, muito, alguém, algum negro lá no passado e tal, que questionou o quê? A escravidão, né? Durante um tempo, cara, a pessoa, imagina lá, pais negros, escravos, a criança nascia, sou escravo. Pronto, tipo assim, é isso aí, é o que tem pra hoje, né? Não tinha questionamento. Até que um dia chegou alguém e falou, opa, isso tá esquisito. Isso é um questionamento, isso é o cara, toda, assim, uma revolução, ela começa com questionamento. Se muitas mulheres hoje podem sair pra trabalhar e tal e ser, vocês têm que ser muito gratas a alguém que no passado questionou, né? Porque antigamente a mulher, não tinha esse paradigma, né? A mulher foi feita pra ficar em casa. Se é submissa. É, era um paradigma. E as mulheres aceitavam, falavam, é assim mesmo. Até que chegou uma, opa... Uma revoltada da vida, né? Que é considerada louca, revoltada, fora da caixinha. E olha a transformação. Como que, assim... Cara, você tem um poder incrível. Incrível. Eu tenho uma coisa que eu penso, assim, sinceramente. Vou falar uma coisa pra você, sinceramente. Eu tenho certeza absoluta que... Eu estou criando uma nova geração de venâncios. Venâncios com o meu filho, depois com o filho dele, com o filho dele. Eu tenho certeza disso. Sabe? Eu sei... Pode parecer meio prepotente falar isso, mas... É a verdade. É o que eu sinto. Porque eu quebrei um padrão. Tinha um padrão. Eu quebrei esse padrão. Formei outro. Então... Quem vier depois de mim, vai vir com outro... Olha como que isso é... Isso... Sabe? Cara, isso é demais, velho. É divino. É divino, cara. É extraordinário. Um cara... Só pra fechar essa questão, enquanto falando aqui de negro, né? Cara, um negro foi o homem, durante um tempo, o homem mais poderoso do mundo. Presidente dos Estados Unidos. E ele não seria se um dia alguém não tivesse feito algum tipo de questionamento. Então, assim... E até ele mesmo, né? Porque ele poderia simplesmente não questionar como... Por que eu não posso ser o presidente? Porque... Se em algum momento ele fez isso. Ele fez essa pergunta. Em algum momento ele se questionou. Por que eu não posso ser? Por que que... E no momento que ele questiona, ele já começa a imaginar. Ele sendo. Aí a mágica começa a acontecer. É isso. Se você pode imaginar... Você pode realizar. É isso, cara. E assim... Olha onde que vai a identificação, né? Porque eu posso falar... Eu falo por mim, né? Eu não penso assim... Ah, eu posso ser um mentor mesmo sendo negro. Porque eu não sou negro, cara. Isso é uma roupa. Né? Eu não sou... O Misael não é branco. O Gamonal não é branco. É uma roupa. Você vai se julgar por causa de uma roupa? Sabe? É louco isso. Ah, eu sou mulher. Não, você não é mulher. Você está mulher. A sua roupa é de mulher. Mas você... Ah, a mulher é... Ganha menos que o homem. Se você aceitar isso, você vai ganhar. Mas se você se identificar com o seu ser verdadeiro, você fala não. Não. Não aceito isso. Você vai ganhar mais do que homem e mulher e pode... Enfim. Mesmo jeito que o homem pode ser quem quiser. Ah, uma mulher pode ser presidente dos Estados Unidos? Pode. Claro que pode. Né? Então, assim... É... Uma coisa... Assim, muito importante. Duas coisas, né? Primeiro, essa questão de você entender quem você é. Fica com isso aqui nessa live. E... A gente conversou sobre muita coisa, mas... Essa questão do questionamento... Todos nós falamos disso, né? O Israel falou do questionamento aí com relação à religião. O Gamonal falou. Fica com essa palavra na sua mente. Questionamento. Toda mudança começa com questionamento. Toda. Toda. Não tem como. Eu até faço uma comparação. Falo que a crença... Aquilo que a gente pensa... É como se fosse um tampo de uma mesa. Imagina uma mesa. A mesa... E tem o tampo ali. O tampo da mesa é a sua crença. E tem os pés da mesa. Os pés da mesa é a razão daquela crença. Se você pensa, é porque... Alguém colocou aquilo ali. Coisa que você ouviu. Coisa que você experienciou. E tudo mais. Como que você derruba a crença? Qual que seria a forma mais fácil, né? Vamos dizer assim. Pegando essa analogia aí da mesa. É... Metendo a marreta lá na mesa? É querendo quebrar o pé da mesa? Não. Assim vai ser difícil. Qual que é uma forma talvez mais simples? Afrouxando os pés da mesa. Desparafusando. Então você imagina. Você tem a mesa ali firme. Que é a sua crença. E aí você... Desparafusa os pés dela. O que é que ela começa? Bambiar. Assim é a forma mais fácil. Esse bambiar é o questionar. Não é ele que vai fazer toda a transformação. Mas... Sem ele... Tudo fica muito difícil. Então... Questione tudo. Olha... Tudo. 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 Tudo que te falaram pra não questionar. Se você tiver questão... Se você quiser questionar... Pô... Será que Deus existe mesmo? Questione. Será que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo? Questione. Será que... Depois que a pessoa morre... O que que acontece com ela? Questione. As coisas mais... Sabe... Questione tudo. Questione tudo. Sem medo. Todos nós... Estamos falando com você aqui. As coisas pra gente só mudou quando a gente questionou. Então... Faça isso. E pode ter certeza. Que como você é um ser divino... Quando você se questionar... As respostas... Você já sabe a resposta. Só que ela tá... Ela tá... Tem um monte de coisa aí pra você não encontrar ela. Quando você começar a questionar... Elas vão vir... E aí... Tudo se transforma.